E olha só essa pergunta que interessante, ó, a mamografia deve ser feita anualmente, mas eu queria saber como pode mulheres que fizeram a mamografia e depois de 4 ou 5 meses descobriram que estavam com câncer de mama, como isso pode acontecer? E nos casos em que isso acontece, esse câncer normalmente é mais agressivo? Olha só, quem responde para todas as mulheres é o Dr. Rafael Mastologista. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Maíta. Realmente isso pode acontecer, a gente chama de câncer de intervalo. O mais comum é isso não ocorrer, é quando a paciente faz o exame de mamografia anualmente, assintomática e descobre uma lesão pequena. Mas o câncer de intervalo realmente é triste, quando a paciente tem o exame em dia e rapidamente a doença aparece aí de uma hora para outra. Isso é o mais comum de doenças mais agressivas, entre elas um subtipo de câncer de mama, também chamado de triplo negativo. Esse tipo de câncer é comum de pacientes que têm a mutação genética. A mutação genética, a gente tem vários tipos de genes envolvidos, entre eles o BRCA1 e BRCA2. Esses genes têm muita relação com pacientes com doença hereditária, então muitas vezes tem histórico de irmãs, de primas, tias, pacientes próximas. Devemos ficar atento quando na família tem um histórico de pessoas jovens que tiveram câncer, doença bilateral, ou seja, uma parente que teve câncer dos dois lados, e também quando tem histórico de câncer masculino, que é uma doença rara, mas geralmente ouvido como uma doença hereditária, uma doença genética. O que a paciente pode fazer? Quando ela tem um sintoma diferente, mesmo com o exame em dia, procure o atendimento médico. Procure seu médico mastologista para se avaliar, para confirmar se aquele achado é algo importante ou se não é nada. Também a gente fica preocupado com o oposto, aquelas pacientes que vivem preocupadas e muitas vezes não tem nada. Então, na dúvida, procure seu médico para poder fazer o exame físico adequado e confirmar se tem algum achado ali alterado ou apenas uma área glandular, por exemplo. Nesse outubro rosa, nesse mês, a gente vem lembrar a importância dos exames de mamografia e da prevenção do câncer de mama. Eu, como médico especialista, fico muito triste quando a paciente perde a oportunidade de fazer o exame e descobre uma doença em uma fase mais avançada. E eu vejo isso frequentemente, infelizmente. Então, a gente fica atento para aquelas mulheres que não têm o exame em dia, essas pacientes que não têm realizado o exame, que devem procurar realmente para poder ser reavaliado e confirmar aí se tem algum achado alterado ou não. Esse câncer de intervalo, que é a dúvida do programa, é uma doença rara. Não é tão comum acontecer isso, mas se houver uma dúvida, a paciente deve ser avaliada pelo médico especialista. Eu conto com vocês pela sua ajuda da Campanha Tubro Rosa e agradeço também o convite do programa. Estou à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Rafael. Obrigada pela participação, Dr. Rafael.